Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu Lá vem a turma Ai papagaio, ei 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 papaga Paco! Não dá! Olha só! Eu já volto, tá? Daí a gente brinca! Ai, por favor! Oh, Deus! Vamos lá, Zé Calvão treinar! Uau, uau, uuuu! Uau, uau, uuuu! Ai, mas que gritaria é essa aqui? É só a mãe sair pra vocês começarem a tomar conta da sala! Ah, que é isso aí? Ivete, a gente só tá brincando, tá? Ah, é? Então vai brincar no teu quarto! Dia de chuva e cachorro na sala é demais na minha cabeça! Alvão, passa! Passa! Uau, uau, uau! Vamos lá, Zé Calvão! Deixa essa chata, chata! Vem, Zé Calvão! Passa! Sai daqui, sai daqui! Ai, não acredito! Paco! Tá mais calminho agora? Não, eu só não tempito pra descansar! Ah, papá! Me papapapapapapapa! Ai, ai, ai! Ah, quero me topar a ouvida com ele! Ai, não adianta, Paco! Eu chorei assim quando meu papai não quis me dar aquele sorvete gigante e não deu certo! Ih! Ah! Ah! Tive uma ideia! Eba! Tuca! Tu não tinhas como trazer o Zé Calvão aqui? É que... O Paco quer muito brincar com ele! Mas, mas, Tininha! Tá chovendo muito, Tininha! É mesmo tão urgente assim? Ouve isso! Tá, tá, tá bom! Eu vou dar um jeito de levar o Zé Calvão até aí! Tchau! Tá! Ei, papito! Tu me diste, papito! Ei, papito! Vamos à casa? É, como é que é, meu filho? Pô, ele quer ir pra rua! Rua! Ah, tá, mas não pode não, meu filho! Tá chovendo muito, a gente pode se gripar e ainda por cima, ficar com cheiro de cachorro molhado! Ei, papito! Então, você ganha noção da nossa cera aqui dentro? Paco, Paco, Paco! Por que a gente não mostra a mala mágica pro seu papai? Ótima ideia! Ótima ideia, Tininha! Papito, meni, meni, papito! Mas, espera aí! Calma, calma! O que é a mala mágica? É um brinquedo muito especial! É esse daqui, ó! Uhum! Aham! Aham! Mas e agora? É, é, é! Calma, papito! Tranquilo, é! É! Abre a, abre a mala, Tininha! Abre a mala! Está bem! Estão todos prontos? Sim! Então, olha lá! Um, dois, três! Ah, ideia! E aí! Ah, ideia! Vamos lá. O que é isso? Tô-tô-tô-tô-tô Tô-tô-tô-tô-tô Tô-tô-tô Tô-tô-tô Tô A soaked A vedem A deviation A feia de inim denied contra O CIDADE NO BRASIL Hã? Hum, ciscinha. Ai, arroba, isso é muito difícil. Não é não, Anete. Eu vou te explicar de novo. Presta atenção. Bom, vamos começar do início. Olá, estamos começando mais uma edição do seu Jornal Legal. A Notícia Colegial. Com Carlos, arroba, que sou eu e... A Anete Mail, eu aqui, ó. E ainda, Robinson, o Ratinho. O mouse do arroba e bitbit. A caneta da Anete. E hoje, nós vamos falar da escola. Ah, algo muito comum na vida de todos nós, não é a Anete? É verdade, é, mas nem sempre foi assim. No começo, não existiam escolas e nem professores. Cabia a todos os adultos ensinar o que sabiam as crianças. As primeiras escolas surgiram na Antiguidade. Os antigos gregos, chineses e egípcios foram os primeiros a reunir crianças em um local para ensinar matemática e escrita. Mas nem tudo foi festa. Não era permitido que as meninas estudassem. Ainda bem que, mais tarde, as mulheres também ganharam a chance de estudar. E é assim até hoje. O que eu mais gosto na escola é poder aprender coisas novas. É verdade. E é na escola onde fazemos grandes amigos. Ah, e o Tinta vai nos mostrar agora o que acontece na escola. Vai nessa, Tinta Repórter. Oi, Arroba. Oi, Anete. O nosso assunto de hoje é a escola. E eu estou dentro de uma escola. Isto é, dentro de uma sala de aula do primeiro ano com a professora Cláudia. Oi, professora. Tudo bom? Tudo bom, querido. Prazer em conhecê-lo. Da mesma forma. Eu vou te apresentar aos meus alunos. A turma do primeiro ano é da escola Paraíba. Ah, que legal. Oi, pessoal. Tudo bom? E aí, colegas? Oi, Ia. Então, professora. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Como é que os alunos chegam no primeiro ano? Ah, muitos sabem escrever o nome, sabem as letras, sabem até ler. Mas a gente vai construindo. Aqueles que não sabem vão aprendendo ao longo do ano. Professora, qual é a coisa mais importante que um aluno pode aprender no primeiro ano de uma escola? Aprender a ler e escrever para a vida. Porque a gente não aprende só para os livros. A gente aprende a ler para a vida da gente. Oi, Bruna. Diz para mim, qual é a coisa que tu acha mais legal no colégio? Eu gosto da minha professora, eu gosto de estudar, eu gosto de tudo. Eu gosto mais de brincar com meus colegas no pátio. Eu gosto mais da professora. O que eu mais gosto é de você ter com a Sônia e meus colegas. O que eu mais gosto do colégio é de estudar. Tchau, tchau pessoal. Tchau colegas. Tchau. É o Tita Repórter para o Jornal Legal. Bem pessoal, o jornal foi muito legal. Mas agora eu tenho que estudar para o meu curso de inglês. E este foi o seu Jornal Legal. A notícia colegial. Tchau. Então, arroba me explica que a galera vai ter uma educação. Vamos lá, então. Comigo. Zebook. Zebook. Visou? Visou. Perfeito. Andar de poesias. Formiga. Chama uma amiga. Pede ajuda. Senão, será um deus na sacuda. Lerá, tudo de bom. Ai, Samuca, tu tem que me ajudar. Ué, calma Maíra, o que é que foi? Ai, eu tenho que fazer uma pesquisa para a escola. E a internet do bairro não está funcionando. Já fui na casa da Bete, da Nina, do Tuca, mas eles também estão sem internet. Eu queria te ajudar, Maíra, mas aqui também está sem internet. Ai, e agora? Meu Deus, eu estou perdida. Eu já liguei para o pessoal da internet para explicar a situação. A minha mãe já ligou, até a Tininha ligou, mas eles ficam só me transferindo, me transferindo, me transferindo. Ai, Samuca, eu estou perdida. Bom, não é para tanto, Maíra. Samuca, é só tu fazer o trabalho como as pessoas faziam quando não tinha internet. Ah, mas como era? Bem, eles usavam a enciclopédia. É, por exemplo, eu tenho uma enciclopédia La Russie aqui, que é ideal para a gente fazer os trabalhos da escola. Nossa, Samuca, estes livros tratam mesmo de vários assuntos. A ideia é essa, não é? Tem várias edições falando de história, geografia, animais, cidades e muitas outras coisas. É quase como na internet. Dá para dizer que a enciclopédia é o Google de antiga mente. Nossa, Samuca, isso vai me ajudar muito com o meu trabalho. Obrigada, tu salvou a minha vida. Eu não, Maíra. Quem salvou foi a enciclopédia. Samuca, eu posso ficar mais um tempo com a enciclopédia depois do trabalho? Claro. Eu acho que aqui tem umas coisas bem legais. Ah, é, tem sim, claro, Maíra. Afinal, ler é tudo de bom, não é? Ah, isso mesmo. Obrigada mais uma vez, Samuca. Agora eu vou lá fazer o meu trabalho. Tchau. Tchau. Tchau, tá certo. Tchau, tá certo. Tchau, tá certo. Tchau, tá certo. Tchau, tá certo.